Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo bem, graças a Deus. Então, voltamos para mais uma videoaula e desta feita nós vamos falar sobre limpagens de cabos de rede. É um video que eu notei que faltava ser feito aqui no canal, pois já tinha falado de várias coisas referentes a informática e ainda não tinha tocado no assunto redes. Então, nós queremos iniciar falando sobre este assunto e aproveitando e falando sobre limpagens de cabos de rede. Se você já precisou conectar um computador ao outro, conectar o computador a um boteador, conectar o seu computador a um suíte ou alguma coisa do tipo, mas não sabia como limpar os cabos, nesta videoaula você vai aprender aqui no canal Certec Manutenção como fazer este procedimento. Então, vamos lá para mais uma videoaula? Pessoal, dando continuidade a nossa videoaula, nós vamos apresentar aqui os componentes básicos e as ferramentas que você precisa ter para limpar o seu cabo de rede. Você vai precisar de um alicate, um alicate de crimpagem. Esse meu alicate, ele pode crimpar três tipos de conectores, deixa eu ver se dá para vocês verem aí, aqui em cima. Três tipos de conectores ARJ. Aqui no meio é o RJ45, aqui é o RJ14 e aqui o RJ11, que são fios de telecomunicações. Mas você pode comprar um alicate que só crimpe o RJ45. Dependendo da quantidade de opções que o alicate vai ter, é que vai determinar o preço desse alicate. Geralmente, um alicate bom de crimpagem de cabos, custa em média R$ 60,00. Daí você vê as suas necessidades e o seu orçamento e compra um baseado nisso aí. Ele também aqui, tem o lugar de cortar os cabos, aí você vê pela sua necessidade. Você também vai precisar de um decapador de fios. Um decapador de fios. Eu acho essa ferramenta muito interessante, pessoal. Para a pessoa não ter que usar tesoura ou então estilete. Essa ferramenta aqui faz o serviço muito bem feito. Você vai precisar também de um testador de cabos de rede. Para depois que você confeccionar o cabo, testar se está funcionando. Essa ferramenta também é barata, custa em média uns R$ 20,00 e vale muito a pena. Além dessas ferramentas, pessoal, você vai precisar de conectores RJ45. Compre vários, porque isso aqui geralmente custa bem barato, cerca de R$ 0,50 um conector desse. E quando a pessoa está treinando, é bom que a pessoa tenha vários. Porque depois que você crimpa, esse conector você não pode mais retirá-lo. Aí você tem que cortar o cabo e ele já não serve mais para ser usado. Então compre vários, já que é barato. E você também vai precisar de cabo de rede de par trançado. Beleza? Então, outras considerações que precisam ser feitas, pessoal. Quando você for crimpar o seu cabo, é que... Primeiro, cabos de rede de par trançado, eles têm um tamanho mínimo e um tamanho máximo. O tamanho mínimo é 30 centímetros. E o tamanho máximo são de 100 metros. Daí você vê a sua necessidade e dentro desse padrão, você grimpa o seu cabo. E existem dois tipos de cabos que podem ser grimpados. Os cabos diretos ou retos, que são aqueles cabos que seguem a sequência padrão E e a tia 568B nos dois terminais. Em um terminal vai ter o E e a tia 568B e no outro terminal também. E esse cabo é feito quando você vai conectar o seu PC a um roteador, o seu PC a um switch, o seu PC a um hub. O hub, hub. Aí você crimpa os terminais do cabo usando um único padrão, o E e a tia 568B nos dois terminais. Se você quiser unir, se você quiser fazer a comunicação de um PC com o outro, sem usar hubs, switches, você vai precisar de um crossover. É um cabo que em um dos terminais você vai usar o padrão E e a tia 568A e o E e a tia 568B. Vai ser o cabo, o cabo crossover e o cabo cruzado. Aí você tem que, os terminais vão ser diferentes na hora de você grimpar. Então, acredito que são essas as considerações que precisam ser levadas em conta. Vamos à crimpagem dos cabos. Usando o nosso decapador de fios, vamos colocar aqui, nesse orifício aqui, nesse orifício. Vamos colocar o nosso cabo aqui, sei lá, um tamanho de mais ou menos uns 7 a 8 centímetros. Você coloca e dá uma volta aqui, ó, só puxar que ele sai de boa, né? Tá cachorrado aqui, ó. Depois de decapado, pessoal, você vai encontrar quatro pares de fios dentro do seu cabo. Quatro pares. Você vai ter que desenrolar esses fios, tentar deixá-los bem retos, para que fique mais fácil de trabalhar. Eu gosto de usar, pessoal, uma chave de teste para dar uma... Para deixar esses fios bem retinhos aqui, ó. Você pega e dá a senha, puxa. Tem que você dar uma alisada no fio. Fica mais fácil para trabalhar. Pronto, pessoal. Agora vamos... Vamos fazer aqui a nossa sequência. Vamos crimpar um cabo reto, seguindo o padrão EIATIA 568B. E... Eu acho que eu já tenho mostrado aí na tela, e eu vou mostrar agora de novo, a sequência de cores que você tem que seguir para crimpar esse carro. Os dois terminais vai ter... Vai ter a mesma sequência de padrão. Vai ser o branco com laranja, branco com laranja, laranja, verde e branco, verde e branco, verde e branco. Então, vamos organizar aqui, organizar aqui essa sequência. Para ficar mais fácil de adentrar aqui no nosso conector EIJ45. Lembrando que esse é o padrão EIATIA 568B. Vamos cortar aqui o excesso desses fios. Mais ou menos aqui uma polegada. Mais ou menos aqui uma polegada você tem que cortar. Vamos usar aqui o nosso... O nosso alicatezinho, olha. Tem que ser cortado bem retinho, pessoal. Olha lá. Tenha muito cuidado. Deixar ele mais reto aqui. O mais reto possível. Agora vamos pegar aqui o nosso conector. A parte dos... A parte das travas metálicas aqui, você fica olhando para ela. E essa parte que tem... Essa presilhazinha aqui fica para baixo. E desse jeito você coloca os fios dentro do cabo. Você vê se está tudo certo mesmo. Confere os fios. Porque uma vez crimpado, já é. Vamos colocar aqui, olha. Nesse... Aqui no nosso alicate. Deixa eu ver se dá para mostrar melhor. Vamos colocar nesse... Nesse do meio aqui, olha. E aqui você pode usar toda a força possível... Para... Para... Grimpar. Pode... Apertar com força, sem medo. Veja se todos os fios... Veja se ficou bom. Olha lá. E você faz o mesmo processo no outro terminado. E aí Tchau, tchau. Pronto pessoal, os dois terminais crimpados, agora vamos fazer o teste com o nosso testador para ver se o cabo está certo. É só colocar aqui os dois terminais, ligar o nosso testador e ver se as luzes vão piscar tudo na sua sequência. Como vocês podem ver aí pessoal, o cabo está perfeito. Então, se você tem alguma dúvida, acredito que com esse vídeo a sua dúvida foi sanada. E relembrando o que já falei, esse cabo que eu acabei de fazer foi um cabo que seguiu o padrão EAT-568B para ligar PC a roteador, suítes ou rames. Mas se você quiser um crossover, que você vai ligar um computador a outro computador, aí os terminais tem que seguir padrões diferentes. Em um dos terminais vai ser 568 EAT-568B e no outro terminal EAT-568A. Eu vou colocar tanto aqui quanto no site a imagem da sequência dos fios que você vai ter que seguir para daí você fazer o cabo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. Compartilhe, aperte em gostei e mostre para os seus amigos esse vídeo. Tchau!